Entra lá Dá tempo ainda de empatar isso aí Falta 10 minutos A gente tá de certo a nada Pô, não fez nem um gol A bola não chegou Caralho 2x1 Dá tempo de empatar ainda 10 minutos ainda Só acertar a jogada Se não, eu tomo a outra Bora, vamos Chegar de novo Boa, Delcinho Sem falta Foi nada não, juiz Ah, juiz Queirol, amor de Deus Brincadeira Joga um limpo aí, rapaz Jogada limpa Foda-me, ó Foda-me, ó Boa, Marcelo E agora, hein? E agora, hein? Bate pro gol essa Ei, dentro do gol Dentro do gol Dentro do gol é assim O cara entrou rasgando O Zezé é sua, Zezé O Zezé é sua, hein? Linda bola Tolaço! Valeu, Serginho Linda bola, Serginho Golaço Eu falei, bate forte Golaço E pato-me E pato-me E pato-me E pato-me E pato-me